Pergunta para ele, filha. Onde é que eu vou chorar? Como é que a pepá faz, filho? Como é que a pepá faz? Como é que a pepá faz? Pera aí, filha. Não. Pera aí, filha. Quietinha. Como é que a pepá faz, filho? Não, não. E o Jorge? Como é que o Jorge faz? Como é que o Jorge faz? Ah, de nossa. E a pepá, como é que a pepá faz? Eu vou me enxergar, eu vou te enxergar. E eu vou te enxergar. Oh! A CIDADE NO BRASIL